Gabi Almeida no Estúdio Show Livre, tocando uma novidade aí, Menino Doce. Ah, música nova, né, Gabi? É isso. Opa, saiu. Tá no fio. Enquanto ela se pluga... Pronto, rolou? Por isso que eu não ouvia nada. Ah, por isso que você não tava ouvindo. Só um detalhe, essa aí é a música nova, Menino Doce, que você fez com eles, é isso? Então, na verdade, eu fiz essa música pro disco, ela tá no disco, fiz sozinha e tal, e eu fiz esse remix mais... Swingado, diferente. É, então, e aí eu achei uma batida, o Thiago fez o baixo, que é muito bom. Ó, legal. Mas ela tá no disco com uma outra versão, que também é bacana, as duas. Mas eu acho que, pra ao vivo, essa é a mais gostosa, com guitarra e tudo mais. Bacana. Você chegou a tocar naquele projeto do Michael French, né, que, aliás, eu entrevistei ele, figuraça e tal, e o cara é um ativista. Você se considera uma artista engajada? Você até tocou numa banda punk também? Até toquei numa banda punk, você vê. É, eu tô, eu vou, eu vou fazer. É, o Power to the Peaceful, toquei, foi bom. Ele foi uma pessoa bacana, fez projetos sociais aqui no Brasil, tinha bastante, todos os fundos lá do projeto foram pra fins beneficientes, foi bem bacana. Eu nem conhecia o trabalho dele, eu conheci no festival, foi muito bacana. E, aliás, o trabalho dele é muito bom, né, eu peguei o disco, também não conhecia ele, e é bem bacana. Foi, foi ótimo, porque, às vezes, a gente também descobre artistas internacionais aqui do Brasil, né, e artistas brasileiros eu descubro lá, que aqui eu também não conheço. Que barato, é, 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 vamos dizer assim, hoje são as facilidades desse mundo... Globalização, globalização, é, vamos de chat com o Mr. Adelona Ligador. Então, vamos às nossas últimas perguntas aqui do Estúdio Show Livre com a Gabi Almeida, eu queria avisar vocês que esse programa estará disponível aqui no showlivre.com, daqui a uns dois, três dias. Acho que quinta-feira. Volte, é, volte a nos visitar, ou então pelo nosso canal no YouTube, é isso aí, então vamos lá. A Carla tem uma série de perguntas aqui para a Gabi. Ela pergunta como foi tocar com o Trick, e também quantos discos você tem. Então, esse é meu primeiro disco, porque como eu passei muito tempo tocando com bandas, o meu trabalho solo, esse é o primeiro disco, eu já estou gravando o próximo, para lançar, espero, ano que vem. Ah, tocar com o Trick foi maravilhoso. Eu era uma pessoa meio, né, assim... Marrenta, não. É, ninja, sabe? Eu só gostava de rock na época. E, sei lá, eu, na época, se eu visse uma coisa assim, eu ia falar, o que é isso? Cadê a banda? E tocar com ele, assim, abriu a minha cabeça bastante, porque ele é um cara que não está nem aí, faz o que quer, faz o que tem vontade, faz as misturas que tem vontade de fazer, e faz bem. Não é também só fazer coisa diferente e fazer mal feito. Ele faz bem e me ajudou a abrir a cabeça e sair daquela caverna ninja que eu vivia. Você era radical. Então, foi muito legal. Mas todo mundo foi adolescente radical? Eu também fui, sabia? Ah, não sei, eu conheço uns adolescentes que não são tão radicais hoje em dia. Hoje em dia é porque tem muita informação, tem muita coisa na internet. Mas você também foi, então me sinto melhor. Eu fui. Eu tinha uma banda punk na época até. Eu também fui. Ah, é? Você brigava com os cabeludos? Você brigava com os cabeludos? Nossa, eu vi um headbanger e eu já queria... Hoje não, hoje eu sou amigo deles. Ah, seu amigo. Ainda bem que eu não morava aqui nessa época, né, do Clemente, que eu era do metal. Eu podia brigar com ele, imagina. Poxa, imagina. Podia ter brigado com ele. Na internet junto hoje em dia, imagina. Mas o que mais que eu posso falar do... Ela pergunta, também ela pergunta onde pode comprar seu CD. Aí mesmo, onde pode comprar seu CD? Ele está nas maiores lojas do Brasil, porque eu tenho a distribuição pela Trattori. Todas as informações sobre o meu trabalho dá para conseguir no gabialmeida.com, que vai, redireciona para o MySpace e tudo mais. Então, entrando no gabialmeida.com já é um começo. Mas tem todas as lojas grandes, a distribuidora costuma colocar. Eu imagino que Saraiva, FENAC. É bom dar uma olhadinha na internet para ver se ainda tem e tudo mais. Mas, bom, com certeza vai... Eu acho que as lojinhas muito pequenas talvez não, mas as maiores encontra. Que legal, Gabi. Acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta aí, meu amigo? Tem só mais uma aqui do João Paulo. Uma pergunta de ordem técnica. Falou duas e mandou três, mas tudo bem. Pois é, apareceu aqui. Ainda bem, né? Que programas você usa para compor as bases eletrônicas? Então, agora eu abandonei. É engraçado porque eu estava falando com o pessoal da banda ontem mesmo sobre isso. É, eu agora estou usando o Logic, né? Que é bonitinho, é fácil de usar mídia, é bom para gravar. Eu componho tudo lá. Eu faço tudo em casa, faço tudo assim... Ali. E depois eu levo já as trilhas para mixar prontas. Que é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu já trabalhei com o Pro Tools, mas para mídia eu não consegui me acostumar. Não é tão simples assim. Eu não achei simples. Então, assim, para mim, o meu trabalho é só de compor. Eu não faço a parte de mixagem e masterização. Então, para a parte de composição, ele é ótimo. Ele tem uma livraria bacana. Dá para você fazer mil coisas, tocar. Ah, é... Eles devem me dar um patrocínio. Oh, a Gabi Almeida revelando seus segredos. Ela usa o Logic, é lógico. Gabi, a gente tem que ir, você vai ter que tocar a última música. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, conversando, bebendo vinhozinho. Mas o tempo hoje... Só mais uma? Só mais uma, só. Então, tá. Tá, mas muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer recebê-la. É assim que se faz na Inglaterra, não? É, com todo o respeito. Tem que ser assinando. Tomar chá das cinco, lá, essas coisas. Chá das onze, das três, das cinco, tudo é chá. Nossa, não vou pra Inglaterra. Quando tem um problema, um estresse, e você não tem resposta, aí é a hora de falar, alguém quer chá? Sabe aquela situação... Tensa. Aquela situação embaraçosa, né? Aí sempre aparece alguém e fala, Would you like some tea? Shall I put the kettle on? Então, tô vendo que está na hora do meu chá. E deixa ela tocar. Gabi, muito obrigado. Deixa eu agradecer a todo mundo que me assistiu, que fez pergunta pra mim, que pediu, quer saber onde comprar meu disco. Muito obrigado a vocês. Espero que tenham gostado. Obrigado ao pessoal do Show Livre. Obrigado à banda, ao Boris e ao Tiago. Obrigada, Clemente, por estar aqui, escutando eu falar, falar, falar. Yes! Hora do chá! Obrigado, Gabi. Gabi Almeida no Estúdio de Show Livre. Fui. Fui.